Fala galerinha do canal Pé Frio de Barranco, tudo bem com vocês galera? Tamo indo aí no pesqueiro Canaã em Montemor Agora já são meio dia e 31 Eu tenho acostumado a ir pescar após o almoço galera Porque a gente tem as nossas prioridades Na noite de manhã, como trabalhei essa noite passada De manhã eu dormi, acordei Fui e levei minha filha para a escola E agora eu estou indo lá fazer uma pescaria A última pescaria que eu fiz no Canaã foi dia 12 de setembro Já tem um bom tempo Foi feito soltura de tamba de 9 a 13 quilos lá Vamos lá fazer uma pescaria O tempo hoje está nublado, a temperatura está boa É um dia propício para sair muito peixe galera Vamos ver como vai ser Hoje eu vou levar a mix tilápia da Jota Massa como sempre O pessoal me pergunta bastante Que massa que bate lá Eu normalmente começo com a mix tilápia Às vezes eu faço duas mix tilápia Uma com essência e uma sem essência Para a gente saber o que o peixe vai querer Então é sempre bom você ter uma massa que você possa mexer Colocando essência Agora olha lá, o vídeo que vai estar top Valeu? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para você não ficar fora de nenhum vídeo Fui Fui Tchau 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 E aí Varinha bambu Starfish E eu acho que é ela Primeira remessa Aqui Jota massa nela Eu acho que é pira Tá Se remessa Tinha Gente Eles vão aparecendo Está matando Para me Ela Passando pesca é uma barra Para pegar E aí galera ó, primeiro aí do dia, primeiro arremesso, olha só, linda, top hein, pesqueiro Colocar na aranha, jota massa nela, na massa hein, cê é doida, tirar um pente aí, soltar ela, valeu Galera ó, mais uma, eu acho que é a capa hein, vou ver aqui a essência, coloquei uma essência de bananimeu da jota massa O dia tá bem difícil galera, muito vento Eu não tinha falado a meta né, mas eu falei com minha esposa, falei assim ó, se eu pegar uma pira e uma carpa já tô feliz Olha ela aí Marinha 2,70 hoje, da Bambu, aqui tirou os dois peixes, vamos passar pra passar agora Vou filmar pra vocês aí Tá no balaia Tamanho da jabulã aí galera Aí galera, friozão, esfriou um pouquinho, ventania, aí ó, carpona bonito pra vocês aí Varinha Bambu da Starfish, muita sensibilidade, soltar ela aí Mais uma ação aqui galera, tá hard Esse cara é de massa, muito vento, a mudança de tempo foi repentina Acabou a ir passando na tábua Tá só passar lá ali Olha aí galera, vou mostrar pra vocês aqui Pintado já, um porte top pra pescar na ultralight Liga demais Tem plano muito curado com os espinhos dele Aí galera Pintado já, um bonito Tá bem curado, ó Só pra mim Valeu galera, bora pra mais E aí galera, ó Starfish, dois metros e setenta Essa aqui hoje Foi a que pegou os quatro peixes Pegou uma pira Uma carpa Pintado E essa aqui agora Dois metros e setenta galera Eu não tinha costume de usar essa medida né Mas ó Top demais Tá alto Tá com cara a ser redondo ou pintado Tá com cara a ser redondo ou pintado 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 Aí Deixa spaghetti Um Pintado Esse é o guarda-peixe que ela deve Pra uma pescaria aí de pouco tempo Mas já é 5 horas Uma mudança peróis de tempo Mas também são tarde aí Já é 126 Vamos ver se não é pego o último é essa ideia E aí Estou com ele Ah, foi fazendo água O que nós faz aqui galera? Deixamos aqui no suporte E vai trabalhando o outro Aqui ó Buscaria assim galera, pescar, filmar Passar o passaguato 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 Você está doido, minha meta vai dar certo Essa aqui é uma carpa Olha o triple Olha o triple Você está doido Esse aqui está na ângulo Vamos olhar, vamos olhar o peixe Olha a carpa As duas estão ali no salvavara Muito forte Vamos ver essa carpa aqui É triple galera, finalzinho de tarde Vem a carpa aqui Vamos lá Olha a mãe dessa carpa Galera do céu Olha o tamanho dessa leitura Essa não tinha pegadinha não Ó Giga Gorda, gorda Vou soltar ela aí, pegar os outros peixes E aí Apoi, cross E aí E aí E aí Mais corta E aí A boa Tchau. E tem que levar E tirar foto Olha que bonitinha essa aqui eu nunca tinha visto aqui no canal Uma caixapira, ela não cresce, olha o rabinho dela Eu já estou cansado Eita, vamos tirar o terceiro peixe que estava fisgado já Bateu o duplê, não precisa desesperar não Coloca no suporte aí, peixe com salva-vara Vai sempre esticando a linha para não deixar frouxe E é isso aí Você já fez lá, eu mei com salva-vara E aí 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 Terceiro peixe Vou soltar ele aí A minha aqui é a outra aqui, vamos ver se ela tem triplê galera Tô cansado, vocês viram aí né Pescaria Sempre depois das quatro e meia, cinco horas Negócio fermo galera Então vale muito a pena aí, você que tem pouco tempo aí durante a semana Depois do almoço Vale muito a pena você Vim pescar aqui no Canaã E vou tirar muito peixe aí Beleza Agora eu vou guardar minha estralha A última vara tá aqui A massa já era Vou jogar esse aqui que eu não vou escamar mais Já é cinco e cinquenta Beleza E eu não quero que pegue algum peixe ali Se pegar vai pegar algum peixe bruto Aí vai passar das seis horas Eu não quero passar das seis horas Valeu Obrigado a todos aí Que acompanhem até o final Forte abraço aí Fica com Deus E até a próxima Fui Chegou o Venom Venom é o lançamento da VAR Ultralight by Pé Frio de Barranco Venom significa veneno E assim como o personagem ela é toda vestida de preto Seu Blank Seu Hill Seed A linha multifilamento que fixa o Hill Seed no Blank e a resina que os envolve Esse acabamento com linha e resina garante maior resistência e durabilidade à vara Por falar em vara, ela conta com nove passadores mais a ponteira anti-enrosco Seu Blank é de uma conceituada marca japonesa que é sinônimo de credibilidade e confiabilidade E ainda possui cabo de empunhadura emborrachado para proteger a vara de riscos e arranhões do suporte de varas Leve esse veneno para as suas pescarias e garanta os seus troféus Faça a diferença Um lançamento by Pé Frio de Barranco Pé Frio de Barranco